Música Deus de Jacob, o grande eu sou Rei dos anjos, filho de Deus Forte muitas águas, o céu é o louvor Mais forte que o trovão, com sua glória vem Senhor A terra ouve fugir do leão de Judá 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 Cruz, 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 cruz A profecia de Sião A profecia de Ele a nós O único que é digno Te único a mim Só eu como um cordeiro Mas o leão de Judá A terra ouve fugir do leão de Judá A terra ouve fugir do leão de Judá A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ouve o mundo de ir do leão de junta A terra ou o bugir, do Leão te ajuda A terra ou o bugir, do Leão te ajuda A terra ou o bugir, do Leão te ajuda A terra ou o bugir, do Leão te ajuda A terra ou o bugir, do Leão te ajuda A terra ou o bugir, do Leão te ajuda Se erguer montanhas, se abaixem os vales Se ergão montanhas, se abaixem os vales Se ergão montanhas, se abaixem os vales Se ergão montanhas, se abaixem